O motorista de uma picape Saveiro que seguia sentido ao Distrito Nova Estrela ficou ferido ao capotar o veículo na RO-010 próximo a um frigorífico. O carro parou sobre uma cerca de arame liso de forma contrária à que seguia. Segundo informações de uma testemunha, o veículo capotou por algumas vezes. Após o motorista perder o controle do veículo, bateu no meio fio, saiu da via e parou sobre a cerca. Bastante ferido, ficou na cabine do veículo e foi socorrido ao Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde do motorista é estável. O veículo ficou parcialmente danificado e transportava duas carriolas que, com o impacto, caíram da carroceria e ficaram amassadas. A polícia militar compareceu ao local do capotamento e controlou o tráfego de veículos na rodovia. A polícia técnica também foi acionada para registro do ocorrido. No mesmo local, aconteceu outro acidente de trânsito, três dias antes, onde um motociclista colidiu em dois carros e fraturou um braço e uma perna.